E aí, peras! Mais um vídeo aqui pro canal. E hoje o vídeo vai ser 24 horas comigo. E eu já tô começando a noite. E eu vou finalizar a noite do dia amanhã. É... Tô começando agora porque eu tenho que tirar uma carne pra descongelar. E... Como que funciona, sabe? Nossos dias. Enfim. Como que funciona praticamente todos os nossos dias. Como se fosse nossa rotina, sabe? É... Agora, noite. Antes de dormir. Agora são quase meia-noite. O Rick tá fazendo na lação no Heitor. E eu vim aqui dar uma hidratada no rosto. Pra mim dormir antes. Que mais que eu falar? Ah, eu tô com a mesma roupa do vídeo passado. Porque é uma continuação, tá bom? E hoje eu tomei banho. Como eu tinha falado no vídeo passado, tinha que tomar do banho mais cedo. Então é isso. Eu vou dar uma hidratada no meu rosto. Com esse creme aqui da Nivea. Antes de sinais. Eu sei que não pode pegar com a mão, mas... Tô pegando aqui com a mão mesmo. E eu vou passar... Espalhar por todo o rosto. Agora é noite. O Rick e o Heitor já tomaram banho. E eu vou tirar uma carne pra descongelar pra fazer meu almoço amanhã. Eu faço isso todo dia. Porque se eu não colocar descongelar agora, amanhã na hora do almoço não vai estar descongelado. Porque é tanta correria que eu acabo esquecendo. Nossa, eu tomo um monte de mandioca aqui que eu limpei e ensaquei e deixei dentro do freezer. É uma ótima dica. Pra quem mora no sítio, é tirar o pé de mandioca lá, descascar a raiz, lavar e ensacar em porçõezinhas. Que depois é só... Dei congela, depois quando for usar é só descongelar. É muito bom isso. Tá aqui dentro do freezer as porçõezinhas de mandioca já limpas. Quem mora na cidade, eu acho que eles já vendem ensacado e limpas, né? É só congelar. Mas quem mora no sítio tem que ter um pouquinho de trabalho. Coloquei a carne aí dentro da panela pra descongelar. E a carne que eu escolhi foi pasta vermelha. Então amanhã ela vai amanhecer descongelada. Daí facilita pra ir fazer o almoço. Tem leite que eu fervi do Heitor, ó. Leite de vaca. Tá meio quente ainda. E ó, os dois estão ali fazendo inalação. Porque o Heitor tá com gripe de novo. Esse aqui é um cara da gripe. Tinha levado o Heitor no médico. E ele tava com essa gripe. Tinha feito até raio-x. O raio-x não deu nada. Levei pro médico, não deu nada. Tava super bem. Mas o Heitor continua ainda com gripinha, sabe? Nariz escorrendo, tosse. Tipo assim, fica uma semana boa, uma semana ruim. Daí o médico só falou pra fazer inalação. Não receitou remédio, nem nada. Só mandou fazer inalação. Com remédio junto. A inalação com remédio dentro da inalação. Mas remédio pra tomar mesmo, ele não receitou. Eu queria conversar com vocês a respeito de uma crítica que eu recebi no meu último vídeo. De uma menina que falou, não sei se foi menina ou menino. Mas mais provável que foi uma menina. Que disse que é pra mim inovar meus vídeos. Trazer conteúdos diferentes. Porque os meus vídeos de vlog, de minha rotina, tá muito enjoativo. Eu não sei se eu comentei aqui com vocês. Mas eu já comentei lá no Instagram. Meu público aqui do YouTube gosta de vlog. Gosta de rotina. Gosta dos vídeos que eu sempre tô gravando. Eu já tentei gravar vídeos diferentes de make, de cabelo. Vídeos diferentes, sabe? E não dá certo, porque não tem visualizações. Ou seja, o público-alvo mesmo aqui do canal é pessoas que gostam de vlog. Com pouquíssimas pessoas que assistem vídeos diferentes aqui, sabe? Então, não tem sentido eu trazer esse tipo de vídeo específico. O que eu faço pra agradar todo mundo? Quando alguém me pede, ah, Emily, traz um vídeo de make ou de cabelo, qualquer coisa do tipo. Eu acabo pegando esses vídeos e colocando dentro de um vlog. Ou seja, assim agrada todo mundo. E meus vídeos tem a visualização. Mas isso não quer dizer que eu nunca mais vou trazer vídeos diferentes aqui pro canal. Eu posso, assim, trazer. Mas, por enquanto, esse não é meu público-alvo. Eu posso um dia alcançar esse público. E meus vídeos tem as mesmas visualizações do meu vlog. E nossas vidas são muito passageiras. Tem muitas oportunidades que vai aparecendo ao decorrer. Eu posso mudar meu conteúdo completamente aqui. Conforme o tempo vai passando. Porque a gente não sabe. Vocês vão acompanhando essa evolução. O intuito aqui do canal, gente, é compartilhar minha vida e meu crescimento. Tanto como pessoa, como financeiramente. Vocês verem minhas conquistas. Que eu sempre estou falando que tem várias conquistas. E eu quero que vocês cantem essa vitória junto comigo. É difícil trabalhar com a internet, sabe? Porque você busca conteúdo. Você batalha. E às vezes você não tem tanto retorno com esse conteúdo que se batalhou tanto. Às vezes, o único incentivo que falta pra você continuar na internet. É visualização. É like. As pessoas contribuíram o que você está compartilhando. Então, o maior presente que vocês dão pra mim. É vocês estarem assistindo meus vídeos. É vocês estarem curtindo e comentando. Sério. Isso não tem presente maior que isso, gente. Isso me incentiva de um jeito que eu não sei explicar. É... O maior presente que vocês dão pra mim são isso. Qualquer pessoa que trabalha com a internet também. O maior presente que vocês podem dar pra eles. É vocês estarem acompanhando. É... O que eles compartilham pra vocês. Eu conversei um monte aqui com vocês, né? E agora a gente vai dormir. Eu vou arrumar a cama. E a gente já vai dormir. O Riki já está ali dormindo com o Heitor. Eu levantei pra orar. Que eu tinha esquecido. E eu já estou indo dormir também. E amanhã eu apareço aqui, tá bom? É isso. Até amanhã. Bom dia, gente. Acordou fazendo inalação, ó. Tô bem dodóizinho. Chorando bastante. Ó, o nosso almoço. E tá tudo misturadinho que a gente já estava comendo. Esse trangonofe, arroz. E... E a maionese. Tem feijão, só que o feijão eu cozinhei. E o Riki não come, só o Heitor. O feijão tá ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o feijãozinho. Daí eu separei porçãozinha. Aí depois eu vou... É... Só fazer o comidinho do Heitor. Que ele... Faz pouco tempo que ele mamuda. Ele não vai querer almoçar agora. E agora é 11 horas. Eu tô ligando o flash, férias. Porque aqui na minha casa, na parte da manhã, é muito escuro. Porque o sol fica do outro lado. Lá na sala é mais clara. E... Aqui é mais escura a parte da cozinha. E aí às vezes eu ligo até a luz. Eu tava cortando a carne e eu liguei a luz. Pra ficar melhor. A luz ligada. Tá cortando a carne ali. Heitor tá aqui, ó. A sala é bem mais clara, tá vendo? Enfim, nós vamos almoçar agora. Ó, eu tô indo lá na minha irmã, na Ângela. Acabamos de almoçar. Eu vou deixar a louça ali. Daqui a pouco eu lavo. Que eu vou pedir pra ela cortar um vestido pra mim. Pra deixar ele mais curto. Porque o meu tá muito comprido. E eu não gosto. Vamos pôr. Eu vi que eu ia desligar a bomba que tá enchendo a caixa. E já derrubou a caixa. Derrubou a água da caixa. Já encheu. E eu tô lavando roupa também. Estendi um pouco. Ó. Aqui dentro tem mais roupa. Mais roupa. E eu vou lavar esse sapato ali. Já deixei as covinhas separadas. E tá enchendo a caixa d'água nossa. Ô, Bê, tá enchendo ainda. Tá bem vazio, Zona, ainda. Não, não. A mãe já tá saindo devagarzinho. O Heitor vai ficar ali na mãe. Enquanto eu peço pra... Não, leva ele comigo. Vou levar o Heitor lá pra frente. Ela tá, amor? Vou lá na Ângela cortar o vestido, então. O nome do Mael, que dava pra... Ô, vem aqui. Ó, o sorvete. O que dava se não queria pro nome do Mael. Que dava pra ele, de certa vez que deram sair fora. Ele quer? Ó, o sorvete que tem aqui na mãe. Depois do almoço, o nosso sobremesa. Outro tem. Não, mas eu acho que tá guardado. Ó, o Rick tá aqui lavando uns sapatos. Alguns sapatinhos. E eu vou dar um... Com o meu peitor. Tô lavando roupa. Ó. Hoje a gente almoçava pra vocês, né? Agora tá colocando amaciante. E eu vou dar comida do peitor agora, porque ele acabou de chegar da mãe e deu fome nele. E é isso. Nosso dia. Tamo... Tamo indo. Olha só quem tá tomando banho. Primeiro banho do dia pra vocês. Ele vai ficar todo cheiroso. Né, bebê? Tá cansadinho e vai dormir, né, meu amor? Quem tá apertando o balcão aí? Olha só quem tomou banho. Tá todo chato. É. Coisa gostosa da mãe. Ó, já são três horas da tarde. O Heitor tá dormindo. E o Rick tá tomando café. O café dele é bem recheado. É vina. Aquele viradinho de vina que a gente faz, sabe? Um pão caseiro. E ele fez uma artinha ali na mesa, ó. Esse vai ser o café do Rick. E eu com uma maçã. Galera, eu vou fazer um bolo de chocolate. E aqui dentro tem três ovos inteiros. E dois copos de açúcar. Duas xícaras. Vou mexer bem isso daqui. E depois eu volto com a resta dos ingredientes. Agora eu vou colocar duas xícaras de toddy. Porque eu não tenho nescau. E nem cacau em pó. Mas se você tiver nescau, coloca nescau que ele é mais forte. O toddy ele é muito fraco. Segunda xícara. Agora a gente vai colocar uma xícara e meia de água meio quente, sabe? Tipo uma horninha. Então a gente vai colocar aqui. Deu uma mexida aqui. Agora eu vou colocar meio copo de óleo, tá? E eu vou mexer bem. E depois eu vou acrescentar o trigo. Eu acrescentei agora três xícaras de trigo. Se eu ver que tá bom, eu vim mostrar pra vocês. Se não tiver, eu coloco mais, tá? Tá meio aguadinho ainda. Eu vou colocar mais uma xícara de trigo. Ó, ficou muito boa a massa. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Essa é a consistência que a gente quer. Agora eu vou colocar uma colher de fermento de bolo, tá? Já coloquei o fermento aqui. Agora eu vou mexer. O fermento que eu usei foi esse aqui. Fermento químico em pó pra bolo. E agora eu vou mexer. Eu testei ele pra ver se não tava vencido. Se não tava. Aí agora é só mexer bem e colocar na forma pra assar. Feras, como que ficou meu bolo? Ficou assim, o Henrique já comeu. E tá uma delícia. Muito bom. Feras, eu tô toda maquiada assim. Que eu tava tirando foto de vestido. Pra postar lá no Instagram. Tirei muita, muita foto. E se vocês quiserem ver essas fotos, esses vestidos. Vai tá lá no meu Instagram, tá bom? Arroba Amelie Mazeto. E é isso. Hoje, a tarde, depois da gente ter tomado café. Foi uma sessãozinha de fotos. Que eu precisava tirar. Eu não mostrei pra vocês porque o Heitor tava muito chatinho. A gente tinha que andar logo. E era muito vestido. Por ar, sabe? Eu ficar filmando e tirando foto. Tirei filmando e tirando foto. Mas vai tá tudo lá no Instagram pra vocês acompanharem. Cada vestido lindo mais lindo que o outro. Eu tô de salto. Vou trocar agora. Eu vim com uma sacola cheia de coisa aqui. E é isso, férias. O Heitor tá muito chorãozinho. Muito chorãozinho. Ele não quer nada, sabe? Ele não quer mamar. Ele não quer brincar. Ele não quer ficar aqui fora. A gente trouxe ele aqui fora pra ver se ele ficava mais bonzinho. E nada tá dando. Então, eu vou lá cuidar dele. A gente já fez uma inalação agora à tarde. Que eu filmei pra vocês. A gente fazendo. Provavelmente a gente vai dar outro banho nele. E é isso. Férias, eu tô aqui no carro. A gente tá indo pro hospital levar o Heitor. Porque ele tá muito malzinho, sabe? E chorando demais. Não come. Ele nunca ficou desse jeito. E o peitinho dele tá muito carregado. E eu tô com medo de virar bronquite. Então, a gente tá levando ele agora à noite. Porque eu tô com medo de piorar. De madrugada, assim. Na hora que ele tá dormindo. E isso é pior. Então, a gente tá indo agora. E depois eu conto pra vocês, tá bom? Ó, cheguei aqui na mãe. O Heitor tomou injeção. Fez inalação lá no posto com remédio próprio. E agora eu vou comer o escaldado de ovo que a mãe fez pra mim. É uma delícia. O Heitor já mamou. Ali, tadinho. Mais uma noite. Posando aqui na minha mãe. Porque tá muito frio lá fora. Óbvio que lá fora tá frio, né? Mas lá em casa tá frio. O Heitor tá aqui chato. Já tá de pijama. E graças a Deus a injeção foi muito boa. A inalação também melhorou bastante, sabe? O Heitorzinho. E agora a gente vai dormir. E amanhã ele tem médico de novo. Amanhã cedo. Eu vou levar ele no pediatra. E eu vou sair daqui 6 horas da manhã. Então, o vídeo era pra ter encerrado agora, né? A noite. Só que eu vou encerrar... Eu vou encerrar esse vídeo só amanhã pra me contar o que deu no médico, tá? Na consulta com o pediatra. Bom, feras. Chegamos do pediatra. Já tá de tarde. Tá bem de tardezinha aqui. E eu vim contar pra vocês o que aconteceu. Como eu falei ontem, o Heitor foi pro hospital à noite. Ele tomou uma injeção porque ele tava muito tacado. E também fez uma inalação própria lá no hospital. Com remédio próprio. Hoje cedo a gente consultou o Heitor. Ele tá com asma e com medo de bronquite. O médico receitou um monte de remédio. Ele tá tomando. Ele vai fazer um tratamento de 6 meses. E se Deus quiser ele vai ficar bem. Já é de tardezinha. Ele já tomou alguns remédios. E já tá fazendo efeito. Porque ele melhorou bastante do ronquidão que ele tinha no peito. Ele parou de tossir um pouco. Ele tá tossindo bastante. Mas menos do que ele tava. E graças a Deus ele tá melhorando. Mas esse tratamento vai ficar por 6 meses. Porque é de genética, sabe? Tanto o lado meu, da minha família. Quanto o lado da família do Rick. Todos tem problema de asma. Bronquite. E é bem forte. Eu tenho até uma tia que morreu de asma. Então a gente tem que cuidar enquanto ele é novinho. Pra não piorar. Mas é isso, tá? Orem a Deus pelo Heitor. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!